Em outros versículos do Corão, Allah subhanahu wa ta'ala nos convida a refletir sobre este assunto, sobre a vida, sobre a morte, sobre a ressurreição, sobre a viagem para a eternidade. Deus cita para você as fases de sua vida e te faz uma pergunta para refletir. Como descreem Deus e não quer seguir a sua lei, sendo que Ele, exaltado e altíssimo seja, te criou quando você inexistia? Em seguida, Deus altíssimo seja cita as fases que sucederão essa nossa vida. Far-vos-á morrer, em seguida, dar-vos-á vida, a ressurreição, e com a ressurreição, vocês serão retornados a Deus. E em seguida a Ele sereis retornados. Temos aqui a citação da inexistência, a vida, a morte, a ressurreição depois da morte. E em seguida a Ele sereis retornados. E para simplificar e fazer bem entender a crença na vida após a morte e as etapas da vida do ser humano, podemos dividir a vida do ser humano em quatro fases, quatro etapas. A primeira etapa, a vida no ventre materno, onde o ser humano vive uma vida totalmente diferente da vida que conhecemos no nosso mundo. Não se manifesta, não amanhece, nem anoitece. Vive na escuridão, como disse Deus o Altíssimo, Ele vos cria nos ventres de vossas mães. Criação após criação, ou seja, as várias etapas da gestação. Ele vos cria nos ventres de vossas mães. Criação após criação, em trevas tríplices. Em escuridões, ou seja, a escuridão do ventre. A escuridão do útero e a escuridão da placenta que protegem o feto. Esse é Allah, vosso Senhor. Dele é a soberania. Não existe Deus senão Ele. Então, como dele desviais? Criação após criação, ou seja, a escuridão do ventre de vossas mães. A escuridão do ventre de vossas mães. Agora imagine comigo, se alguém tivesse acesso ao feto e pudesse dizer a ele, você irá se transferir desta morada para outra morada, que se chama a dunya, a vida terrena, a vida mundana. Vai mudar para o mundo, vai mudar para a vida terrena. E lá, irá ter luz. Irá ter um mundo muito mais amplo que esse mundo apertado. Irá ter uma vida muito mais ampla. Nos primeiros dias da sua vida, irá precisar dos cuidados da sua mãe. Depois irá crescer e irá passar por etapas em sua vida. A infância, a adolescência, a juventude, a velhice. E depois você irá morrer, ou você poderá morrer antes da velhice. Se você apresenta as evidências a ele, ele deve crer em você. E fica a critério dele. Pode ser que ele queira negar, porque ele não viu esse novo mundo, no qual você alega que ele vai morar. Assim, é a nossa vida mundana. Deus enviou os mensageiros e revelou os livros para alertar sobre uma outra vida, sobre uma nova vida, depois dessa vida mundana, para a qual nos transferimos através da morte. E temos as informações sobre os detalhes dessa vida, com evidências e provas trazidas pelos profetas. Porém, só teremos acesso a ela, quando morrermos. Assim como o feto só tem acesso a vida mundana, quando ele nasce. A segunda etapa, então, é a vida mundana. E o seu destino, na próxima etapa, será conforme a crença, e o seguir dessa orientação que Deus revelou nessa vida. Amém. Amém. Amém.